Hey! Fala galera! Dred falando aqui, eu ajudo você a construir um corpo atlético e uma mente resiliente treinando em até 45 minutos por dia, sem depender de academias. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar os 4 passos pra você sair do zero e conseguir fazer uma parada de mãos na parede. Quer aprender? Então vem comigo nesse vídeo. O primeiro exercício que você precisa entender e dominar é uma posição ativa empurrando o chão e a parede. Então o que a gente vai fazer aqui? Esse exercício chama burrinho. Eu vou colocar as mãos embaixo dos ombros, vou deixar os dedos bem abertos e aqui eu vou literalmente saltar como se eu fosse dar um coice. Se você tem medo da posição invertida, a minha dica pra você é, começa numa zona de confiança, ou seja, subindo um pouquinho menos. Não tem problema. Com o passar do tempo você vai ganhando mais força nos braços, no core e confiança pra subir mais o quadril. Qual que é a grande ideia aqui? O meu corpo tá menor do que numa parada de mãos e eu tô aprendendo a colocar o meu quadril em cima dos braços. Então você primeiro precisa ficar muito bom, muito boa nesse exercício. Se você tiver um pouco de medo de fazer ele livre assim, você pode fazer perto da parede. Porque aqui se você passar pra trás, ó, eu encosto lá na parede e não corro risco de cair. Beleza? Mas a minha dica é, começa devagarzinho, treina todo dia um pouco, você vai ganhando confiança e controle do movimento. Ok? Passamos pro exercício número dois. Entrada na parada no chão. O que eu quero que você entenda aqui? Mais importante que a altura que o seu pé vai subir é o controle de entrar e sair da parada sem muitos movimentos. Então eu vou deixar uma perna à frente e uma perna atrás. Tanto faz a perna, você escolhe, tá bom? Vou deixar os braços firmes aqui na linha do ombro, eu saio daqui. E aí você faz assim, ó, passo pela posição de avião, transfiro o peso pra mão, tiro o pé do chão e volto. Repara que eu não balanço pros lados, eu não tenho mais movimentos. São dois movimentos apenas. Faço o avião, transfiro o peso e volto. Ativar bem o abdômen, deixar o braço duro aqui, ó, eu não posso flexionar o meu cotovelo e a minha cabeça também não pode avançar. É o mesmo princípio do burrinho, do movimento anterior, que é transferir o peso pro meu quadril subir e voltar. A minha dica é, fez o burrinho, começou a dominar o burrinho, aí você passa pra esse. E vai ganhando esse controle corporal, não tenha pressa. Até você conseguir subir um pouco mais sem ter tanto medo. Não precisa mudar a posição das pernas. Beleza? Esse é o nosso segundo exercício. O terceiro exercício, eu vou te ensinar uma forma mais fácil de você entrar na parada de mãos na parede. Que a gente vai usar um banco. Eu vou deixar o banco aqui do lado. E presta atenção no que a gente vai fazer. Eu vou usar mais ou menos a distância que eu usaria pra entrar na parada. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou apoiar o pé no banco, as duas mãos no chão e eu vou deixar essa perna aqui voando. Essa perna que tá do lado de fora, ela vai chutar pra cima. E aí, como a minha perna do banco tá mais alta, ela vai complementar o movimento pra eu chegar lá. Ela vem comigo aqui, ó. Pé no banco. Beleza? Tô aqui, ó. Braço firme. Vou subir essa perna. E aí eu aproximo a outra. Devagar eu desço a perna do banco e desço a outra. De novo. Subiu. Subi a do banco. Voltei. Voltei a do banco. Com a perna mais elevada. Quando eu entendo o chute da perna do chão, fica mais fácil de eu elevar a segunda perna. Do que ter que trazer ela do chão. Ok? E aí, o último exercício, a gente vai treinar a parada de mãos na parede. Tá? Lembrando que você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Cada um de vocês vai estar no momento da sua parada. E eu quero que você entenda como construir até chegar aqui. Perna frente, perna atrás. Braço firme. Vou transferir no avião, ó. E vou entrar na parede. E vou voltar. Qual que é o grande erro aqui? As pessoas se jogarem na parede desse jeito. Percebe que meu corpo apoiou na parede? Isso não é uma parada eficiente. Porque você nunca vai conseguir sair da parede fazendo assim. Então, eu tô aqui. Braço firme. Transfere o peso, ó. Eu só toco meu calcanhar. E volto. Vou fazer mais uma vez. Perna frente, perna atrás. Braço firme. Transfere o peso. Entrei. E vou voltar. Beleza? Espero que você tenha curtido esse treino. Me fala aqui o que você achou. Qual que você teve mais dificuldade. E eu vejo você no próximo vídeo. A vida é um treino. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.